Olha só, bai, tava aqui reflexionando, né, que essa semana tem o dia do trabalho, bai, e eu não entendo esse sério maninho que fica retalho querendo que é uma oportunidade, bai, bai, pra quê? A gente tem que ter o quê? A sensibilidade de perceber uma oportunidade de não fazer nada, entendeu? Então você só se apega a uma oportunidade quando essa oportunidade é uma oportunidade de você não fazer nada, porque aí, papá, você vai pro seu sofá e você vai ter a oportunidade de ser você mesmo, entendeu? Relaxadão, bora pro sofá, papá, é isso.